Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, juntos aqui, graças a Deus, na Rede Paulista de televisão, juntos, pelo Evangelho, com o Evangelho, por Jesus, em Jesus e com Jesus. Que maravilha, não? Em Jesus, por Jesus e com Jesus. Em Jesus, porque Ele que nos reúne, Ele nos congrega. Em Jesus, por Jesus, a motivação do Evangelho, de proclamar o Evangelho, por causa dEle e com Jesus, porque Ele está comigo, Ele está com você. Ele não nos abandona jamais. Diz a palavra de Deus, em Colossenses 3, versículo 1, se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Dito isso, se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses 3, versículo 1, ressuscitar com Cristo. Aqui Paulo estava falando para os cristãos de Colossos, e é claro que ele não estava falando da ressurreição da carne, que acontecerá quando Jesus voltar uma segunda vez. Haverá a grande ressurreição dos mortos. Não. Paulo aqui está falando, irmãos, da ressurreição que devemos experimentar todos os dias. O que é a ressurreição? A ressurreição é sair da morte, é sair do túmulo, como Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, diz a palavra, saiu do túmulo. Isso é ressurreição. Ressuscitar com Cristo aqui na vida, agora, aqui e agora, não apenas quando Jesus voltar, mas agora, no dia a dia, agora, agora, na minha vida agora, na sua vida agora. Ressuscitar com Cristo significa sair do túmulo. Sair do pecado, do vício, da morte, sair da tristeza, da angústia, da depressão. Isso é sair do túmulo. Então, tenha coragem, saia do túmulo. Isso mesmo. Saia, coragem, força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ressuscite. Deixe a morte para lá. Não queira mais a morte. Viver como morto, no desânimo, na falta de esperança, na falta de alegria. Buscai as coisas lá do alto. Do alto, irmãos, não da terra, mas do alto. Salmo 120, 121. Eleva os olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Por isso que a Bíblia diz, busquei as coisas lá do alto, do céu, de Deus, de Deus. Se ressuscitastes com Cristo. Com Cristo. Não existe ressurreição sem Jesus. Não há ressurreição sem Cristo. Porque Ele é a primícia, as primícias dos que adormeceram e dos que ressuscitaram. Cristo Jesus foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Glorioso, cheio de poder e majestade. Então, se, portanto, ressuscitastes com Cristo, vida nova em Cristo, somente nele, porque não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, somente no nome de Jesus. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então, tenha consciência de que tudo passa, irmãos. Absolutamente tudo vai passar. A sua vida vai passar, as pessoas vão passar, o seu emprego vai passar, a juventude vai passar. Tudo vai passar, irmãos. O que é da terra é efêmero, é momentâneo. Não é para sempre, não tem eternidade. Só em Cristo está a eternidade. Só em Jesus está a nossa eternidade. Buscai as coisas lá do alto. Então, tem que buscar. Busque as coisas do alto. Venha para a igreja. Venha adorar a Deus. Venha para o altar de Deus. Buscai as coisas do alto. Tem que buscar. Por isso que eu não concordo daquelas pessoas que se dizem cristãs e não vem buscar a Deus na igreja. Ah, eu sou cristão, cristã, eu fico na minha casa. Claro, a minha casa também deve ser uma casa de oração. A sua casa também deve ser uma casa de oração. Mas a Bíblia diz, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Das coisas de Deus. Das coisas do céu. Então, saia do seu comodismo. Saia desse grande abismo no qual você se encontra e venha para Jesus. E busque as coisas do alto. E busque as coisas de Deus. E assim você será feliz. Muito feliz. Em nome de Jesus de Nazaré. Ressuscitar com Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Uma nova criatura. Seja você uma nova criatura. Um novo homem, uma nova mulher. Diferente da sua maneira de agir, de pensar, de fazer as coisas. Seja uma pessoa nova em Cristo. Porque com Ele, nele e por Ele, nós temos a redenção, a salvação garantida. Então, veja bem, se, portanto, ressuscitassem com Cristo. Se é verdade, e Paulo está falando isso, se é verdade que vocês ressuscitaram com Cristo, então busque as coisas do lado alto. Provem que vocês realmente estão ressuscitados. Então, devemos ser novas criaturas. Eu devo ser uma nova criatura. Você também. Amém? Que Deus possa abençoar você. E pense agora um pouco. No que você precisa mudar? Onde? Qual é a área da sua vida que você precisa de uma mudança? Ressuscite com Cristo. Busque as coisas do alto. Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais diferente você se tornará e melhor. Bem melhor, com certeza. Teremos agora um breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja bem. Em nome de Jesus de Nazaré, que você esteja muito abençoado, muito abençoada. Hoje, dia 8 de setembro, a igreja comemora o dia do nascimento de Maria. Sabia que hoje é o dia do Natal de Nossa Senhora? É o dia de Maria. O dia do Natal de Maria. O nascimento de Maria. Não se tem nada na Escritura, mas segundo uma tradição muito antiga, no dia 8 de setembro, Maria nasceu. Não se tem na Bíblia, não está na Escritura. Como também não está na Escritura o dia do nascimento de Jesus. Nós não sabemos quando Jesus nasceu. E também não sabemos, tampouco, quando Maria nasceu. Mas hoje a igreja, uma tradição muito antiga, ela guarda esse dia como o dia do nascimento de Maria. Mas também se Maria nasceu hoje ou não nasceu hoje, não é o mais importante, irmão. O mais importante é que ela nasceu e ela se tornou a mãe do Salvador. E queremos meditar hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará a luz um filho a quem porás o nome de Yeshua, Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz um filho que se chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje no nascimento, na natividade, no nascimento de Maria, a mãe de Jesus, o Senhor nos presenteia com este evangelho tão lindo. Como Jesus nasceu? Maria, ela estava desposada, prometida em casamento a José. Eles ainda não haviam morado juntos. Na Bíblia, conhecer significa ter intimidade, ato sexual. Então, eles não moraram juntos, José não conhecia Maria, ou seja, eles não tinham tido relações sexuais. Antes de coabitarem, olha lá, diz a palavra, aconteceu o que Maria concebeu por virtude do Espírito Santo. Não deve ter sido fácil para José. Imagina, ele ia casar com Maria. Imagina um jovem, vai casar com uma jovem, prometido em casamento a uma moça. E um dia, a moça chega para ele e diz assim, olha, estou grávida, estou grávida por obra do Espírito Santo. Irmãos, para José não foi fácil. Imagina, naquele povoado, Nazaré, era uma cidadezinha pequena. Hoje, Nazaré deve ter 60 mil habitantes. No tempo de Jesus, de Maria, José era apenas uma cidadezinha, um povoado qualquer. José era conhecido, era o carpinteiro da cidade. imagina o que ele poderia enfrentar e com certeza enfrentou. Maria aparece grávida, não estava casada ainda. Lembrando que naquele tempo, o noivo, se a noiva aparecesse grávida e o filho não fosse dele, o que aconteceria? O noivo era obrigado, pela lei, a denunciar a sua noiva. A sua noiva era julgada, condenada e morria apedrejada. Então, a situação era difícil para José e difícil para Maria. Ela poderia perder a vida. mas no capítulo 1 do evangelho de Lucas, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui, faça-se em mim segundo a palavra do Senhor. Ou seja, olha que exemplo de Maria, exemplo de fé, mesmo sabendo o perigo que estava passando de perder a vida, de ser apedrejada até a morte, mas ela assumiu a vontade do Senhor. José, não querendo difamá-la, não querendo entregá-la às autoridades, ele resolveu fugir. Porque fugindo, ele não era obrigado que tinha fugido, então não seria obrigado a denunciar Maria. E não denunciando Maria, pouparia Maria de uma morte terrível por apedrejamento. Veja como esse homem era um homem justo, era um homem bom, um homem santo no seu proceder. Mas José é avisado pelo anjo no sonho de que o que estava sendo gerado no ventre de Maria realmente era a obra do Espírito Santo. Era o Filho de Deus, Yeshua, Jesus, o Salvador, o Messias. A partir daquele momento, José recebeu Maria, assumiu Maria, assumindo também a criança e se tornando assim o pai adotivo de Jesus. Então, meus amados, aprendamos com José, não deve ter sido fácil, imagina, as brincadeiras, os comentários maldosos, imaginem, imaginem para Maria não estar casada numa sociedade patriarcal daquele tempo, machista, dois mil anos atrás, no Oriente, que a cultura é completamente diferente da nossa, e a Maria aparece grávida, sem estar casada. imagina o que essa jovem deve ter sofrido, de brincadeiras, de zombaria, de desprezo, porque era uma afronta, uma vergonha para a família. Aprendamos com José, aprendamos com Maria, aprendamos com eles, a obediência, José, a obediência, obedecendo ao anjo, acreditou e assumiu Maria. E Maria, um exemplo de fidelidade à palavra e à vontade de Deus, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, mesmo sabendo que tudo o que poderia acontecer com ela, eis aqui a serva do Senhor. Façamos assim, aprendamos com os dois, a obedecer como Maria e a ser verdadeiramente confiante no Senhor, como José. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus, o Leão de Judá. Amém. 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 Amém.